olá meus amigos e minhas amigas veja bem aqui eu fui no mercado comprei um abacate muito grande abacate manteiga então eu pedi para minha esposa pegar o caroço de abacate por um vasinho ela colocou certinho aqui ó nasceu esse pezinho nasceu esse pezinho aqui ó de um abacate só nasceu dois olhos e aqui embaixo dois é que tá sendo mais um que eu tô fazendo eu vou pegar esse abacate menor aqui ó e eu vou torcer aqui eu quero que eles cresça assim torcido no outro então eu vou passar por aqui ó é um é um jeito que eu quero que eles crescem assim torcido no outro então tô falando aqui torcida aqui ó eles crescem assim aqui do jeito que se eu quiser que eles brote mais mais um pouco é só cortar aqui o olho só cortar esse olho aqui ele vai brotar bastante galho aqui ó não sei se seria bom eu fazer isso agora deixa ele crescer um pouquinho mais mas se não ele cresce muito mas vai ser um pé de abacate muito lindo viu abacate manteiga dava mais de meio quilo esse abacate quase um quilo muito grande mesmo eu não tenho espaço para plantar aqui um pé de abacate mas eu vou por um vaso maior quem sabe deus prepara um terreno maior pra mim aí que meu espaço aqui é pequeno gente já não tem mais onde plantar nada está uma planta sufocando a outra aqui nasceu um pé de mamão e eu deixei mas tem o pé de palmeira então a gente não tem muito espaço tem um pé de limão pra cá eu tenho galinheiro aqui eu tenho uns pés de 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 aqui de me fala de salsinha tem aqui esse pé de couve aqui aqui pé de chuchu muito grande que eu coloquei aqui para nasceu também esse pé de chuchu então minha esposa falou que ela não gosta muito de chuchu amarelinho não ela gosta do chuchu bem escuro ele é verdinho igual esse aqui ó ele é dá um pouquinho menor ele é pequenininho o chuchu mas bem mais gostoso do que esse aqui segundo ela aqui eu tenho aqui tem aqui um pé de limão também ó tá muito carregado aqui ó vamos ver aqui os frutos e pequenininho aqui vamos ver se nós consegue ver florou muito então tem bastante limãozinho era para ter carregado mais mas caiu muito muito muita coisinha mas temos aí muito muito pra cá olha olha aqui falei aqui ó florando aqui tem temos mais florzinha aqui ó temos mais florzinha aqui você quer um pé de mão taiti ele carregou muito olha chegou caiu um olho no chão tá no final da carga mas tem um olho no chão deixa eu pegar ali também o limão daquele limão lá olha só aqui ó vamos aqui ó ele carregou muito aqui ó esse aqui foi que caiu a gente não viu e aqui ó aqui tem um aqui ó caiu aqui tá amarelo daqui aqui eu põe na água para as galinhas muito bom olha o tamanho desse limão aqui ó olha só aqui olha e não muito graúdo mesmo dá para ir com a a palma da mão aí ó e não muito bom ele cai eles rola no telhado que lá lá para cima eu não posso pegar lá em cima às vezes é um pouco difícil de pegar aí ó temos uns menorzinho ali novinho e eles caem aí eles rolam e eu pego aqui ó o limãozão aqui ó eu divido põe nas duas águas das galinhas e assim a gente vai quando aqui temos um pé de amora gigante não não tem muito doce não está mora não mas ela é gigante mesmo aqui eu comprei então também tô tem tirado aqui tá sufocada eu tenho que ter não espera esperando que o senhor prepara um terreno para mim levar esse pé de amor aqui ó aqui temos um pé de de babosa pequeno espaço e aqui meu pé de palmeira porém tá meio sufocado aqui ó mas a gente vai dar um jeito de arrumar um lugar melhor para ele ó e olha que legal aqui aqui também nós temos um pé de mandacaru gente para quem não conhece isso aqui é o pé de mandacaru isso aqui eu trouxe visitei um colega e lá eu trouxe os presentes pequenininhos aí o tamanho que ela tava muito lindo mesmo para ele mandar caro você é uma planta assim legal né e ficamos por aqui um forte abraço e vamos que vamos é ó o sol como tá linda aí ó ó temos um pé de amora muito lindo o show lindo tchau gente fui e aí a antes de eu ir deixa eu mostrar aqui o copo de leite que a planta copo de leite em breve ela vai nascer flores e eu estarei mostrando para vocês isso aqui eu fiz um trabalho e eu pedi para minha esposa isso aqui é muito lindo tá ali sufocado debaixo da sombra eu trouxe para cá e qual que é o segredo das plantas bonita é não deixar faltar água e aqui eu tenho água das carpas né tem duas carpas aqui essa água eu renovo ela sempre água aguazinha legal para as plantas só que eu vou só jogando água das carpas quando vai quando vai finalizando eu vou eu vou completando aí ó esse é o nosso segredo água bem e olha que maravilha água bem já cai a água da lá de cima e já vai aguardando aqui ó olha que isso aqui isso aqui é da minha esposa essa planta aqui não sei o nome não fala aí se vocês estão vendo aqui ó isso aqui é um pé de hora para 9 muito bom para fazer salada ela ela cresce muito e isso aqui é muito dizem que substitui aqui a proteína da carne diz que é muito legal aqui nós temos ali eu tenho um pé maior e aqui ó ele põe uns frutos vim aqui ó e olha só aí ó e vamos que vamos e fui abraço tchau